rosa do deserto é de sombra ou é de sol eu recebo muito essa pergunta aqui e resolvi passar aqui para o vídeo para vocês gente olha aí ó eu tenho uma rosa aqui olha como estão todas lindas já está florindo essa daqui novamente e essa daqui está bem grande precisando de uma polda e então essa outra aqui cheia de flor tem mais aqui eu já abrindo bastante flor e eu vou ensinar para você agora dito isso vamos lá já compartilha essa dica me segue que aqui tem dica nova todo dia gente a rosa do deserto é uma planta e ela é uma planta de sol pleno porque você não pode botar sua rosa na sombra mesmo que ela pega aqui um pouquinho de sombra mas o certo é para ela estar no sol porque cada mais sol mais ela vai brotar vários botão de rosa assim olha aí ó nem foi a quase tem mais é rosa então você não pode pegar sua rosa e guardar ela num canto pegando sombra porque ela vai ficar como aquela dali ó essa rosa está dando mais de um metro de altura porque ela tava num canto pegando muita sombra ela fica crescendo bastante procurando o sol então você pega sua rosa e bota no sol cada mais sol mais ela vai florir ficar bonita compartilha aí me segue que aqui tem dica nova todo dia